Meu amigo Valério, essa é pra você. Lembra? Tantas aventuras juntos, nos shows da Marisa Monte, gente tocando por aí, tocando juntos. Agora eu sei que você é pandeirista. Então, uma composição em somenagem, feita agora em samba, né? Amém. Amém. Meu amigo Valério, companheiro de tantas jornadas. Uma música, uma abração.